Olá rapaziada do meu canal tudo bem com vocês beleza rapaziada seja bem-vindo no canal a pedra bandit aí só tem agradecer vocês aí rapaziada agora chegamos sem inscrito aí muito obrigado e Deus abençoe a cada um de vocês aí beleza rapaziada baseada eu tô percebendo aí que o Brasil aí parece que é o mundo do inverso né cara Brasilzão aí nessa pandemia aí cara parece que tá tudo subindo cara Será que é o seu que tô percebendo isso cara um exemplo aí as motos tá tudo em alta cara moto subiu tudo as moto usada aí você é louca era para abaixar né nessa pandemia aí mas tá acontecendo inverso tá subindo o preço das motos aí tá muito alto tá caro mesmo até as pessoas bandite aí tem cara aí tá pedindo o preço acima da tabela FIP né mesmo que a moto seja conservada aí top das galáxias mas cara não tem bom senso aí né Rornetão rapaz tá quase o preço de moto zero você é louco é louco meu tá caro demais cara moto subiu demais aí as vezes eu fico pensando também né porque eu tenho uma de dona aí não sou idolatra como se diz é fã de marca entendeu eu gosto de uma moto boa e tem um bom bom custo e benefício no momento que tá atendendo a minha bandite né mas como eu sempre digo a bandite é uma ótima moto bom custo e benefício e além disso a bandida da suzuki né além dela ser da suzuki é uma marca conceituada também é uma marca também que respeita também né puxando o saco da suzuki uma marca que respeita o consumidor cara não difícil ela tá mudando o modelo entendeu sempre muda alguma coisa estética sabe que o motor da bandite aí motor da bandite aí era era os carburado cinco marchas aí vem para a injeção seis marchas cara você pode ver da carburada lá para a injeção você vê lá é pouca coisa coisa de diferença ali entendeu é mais parte estética e o motor sem motor robusto confiável aí tem os motorzões o suzuki X red também pode fazer esse rede também bequim também raia busca você vê que muda só um pouco a parte estética é um motorzão top das galáxias mas tô vendo aí rapaziada que as motos pessoas subiu demais cara os preços subiu muito e além disso também as motos também estão saindo agora 2021 aí ó rapaz tá caro demais cara que nem saiu a nova GSX aí a mil é a nova cara eu não sei o valor dela mas com certeza vai ser alto para caramba essa moto aí quando ela lançou camarada meu pagou no valor dela 37 mil de 37 mil a ela ele pegou a 750 a GSX acho que a GSX 750 ele pagou 37 mil na época pegou uma azul essa moto hoje ela tá em custo custando aqui o valor dela ela tá chegando nos 47 48 mil imagina agora a GSX 1000 a nova agora cara o preço das motos subiu demais tanto como moto usada como moto zero eu moro interior de São Paulo aqui em Campinas aqui comenta aí e aí moto onde você mora subiu bastante os preços aí porque aqui onde eu moro aqui subiu muitos preços tá muito alto o valor dessas motos aí rapaziada hoje hoje as motos hoje estão vindo com muito muita tecnologia só que tá encarecendo demais entendeu tá muito alto o valor cara e parece que tá acabando a como se diz aquele aquela moto lá raiz sabe como se dizer é as motos tá vindo beleza mas parte de segurança mais tipo assim é encarece muito o produto entendeu as motos tá vindo muito cara tá vindo cara demais cara e será que compensa mesmo sabe que será que vale a pena esse investimento porque eu vejo aí cara é mesmo assim né as motos tendo freio ABS é contortação tendo um monte de tecnologia mesmo assim tem acidente tem acidente não vai deixar de ter acidente eu acho que cara acaba encarecendo as motos eu acho que o negócio tá aqui ó e aqui ó no punho eu acho que a consciência entendeu tem que ter conscientização aí porque a moto dependente que moto for a cilindrada é uma arma não não adianta velho moto tem que ter juízo para pilotar porque moto é uma arma porque as motos hoje tá vindo com muita tecnologia só tá encarecendo tá encarecendo para caramba e hoje uma moto hoje que eu indico para comprar mesmo é uma bandite cara quer começar com uma quatro cilindro e pega uma bandite desde que o cara já tem já conhecimento com moto já saiu de uma 300 ou de uma 400 agora que tem também o cara já conhece já porque essa moto faz um está com uns três anos que eu tô com essa moto uns três anos três ou dois anos não lembro rapaziada acho que dois anos eu tô com essa moto cara eu não indico essa bandite 1250 como primeiro primeira moto muito perigoso demais a 650 nunca pilotei mas também é forte também vai andar mais que a xj a 650 ela briga aí com a com a horting a 650 e eu e uma coisa também pode ter uma tirada de vocês aí cara é de uma 650 para 1150 eu acho que muda bastante é a saída o torque o torque da 1250 mais bruto eu acho que em termos de é de peça e de combustível eu acho que não muda muita coisa não porque eu já saí com de rolê já camarada meu com uma 650 e eu com uma caminha 1250 cara o consumo praticamente mesma coisa não mudou muita coisa não mas o torque da 1250 é é muito brutal mesmo é forte acredito também que o peso também da 650 também é também é a mesma coisa da medida 50 então não muda muita coisa acho que parte de gasto também não vai mudar muita coisa não é uma ótima moto para começar cara que é pobre igual eu que quer ter uma moto baixo custo motor bom durável top das galáxias mano quer pegar um 4 cilindros começa de bandite e eu sou apaixonado pela hornet hornet curto pra caramba é uma das motos que eu tinha vontade de ter a hornet só que rapaziada cara hoje você acha uma hortis zerada cara tem que caçar meu porque é uma das motos que os cara curte mais o atira de giro regaçar é forte é a bm a bm cara mil os cara destrói mesmo aquela moto lá os cara tira de giro eu acho que é uma das motos que mais sai fogo pelo escapamento eu acho que o cara deveria comprar um maçarico mas aí tá aquela né a moto do cara o cara faz o que quer mano só que tipo assim eu não acho justo o cara zoar moto uma moto uma moto aí depois vão comprar um cara trabalhador lá o cara suou pra caramba para comprar a primeira moto vai lá cara põe lá fino trato moto zero top das galáxias aí vai lá comprar moto a moto zoada então vou comprar moto é melhor você levar no mecânico de confiança ainda no mercado de confiança ou você comprar uma moto que seja de indicação que você conhece o perfil do cara eu não tenho nada contra a cara que tira a moto de giro cara que zoa moto tem nada contra a moto do cara única coisa que eu não acho justo é depois o cara for comprar uma moto aí tá lá moto lá que eu falei fino trato moto é zera o km baixo cara o cara vai lá o motor e acaba dando pau então vou comprar moto leva no mecânico de confiança se tiver indicação porque às vezes não acaba não compensando você pegar uma moto usada eu tenho medo de pegar uma moto usada porque minha moto não é porque minha não minha moto pelo zerada rapaziada tá zero fazer uma moto zerada é pegar e viajar eu tenho medo de pegar uma moto usada que eu não conheço a procedência você pensa que eu eu não penso trocar de moto eu penso futuramente eu não sou é fã de suzuki não é o curto moto para caramba eu sei que a suzuki é uma moto confiável mas eu curto é várias moto outras marcas entendeu eu acho bonita para caramba que eu falei é hornet bmw também eu curto para caramba aquela é a type também a 800 também curto para caramba muito muitas moto moto da kawasaki z800 e mil nossa meu sonho é pegar uma z1000 também só que meu medo é pegar uma moto usada e depois entendeu aí eu fico naquela espera um pouco compra uma moto compensa mais comprar uma moto zera como já já recebeu meu sonho meu sonho era comprar uma quatro cilindro certo acho que às vezes é melhor pegar e comprar uma moto zero porque eu tenho medo graças a deus eu tive sorte pegar essa moto aí até agora só tá dando alegria só alegria só quer rapaziada né puxando o saco de moto não cara você pode ver pode puxar aí na internet aí você vai ver em contos de moto aí é raramente você vê um cara bandite zoando a moto dizem é bandite é moto tiozão tal né que tu não fala a moto é pesada não sei o que lá não é uma baita de uma moto show de bola moto muito top então as motos aí que os caras curtiram a de giro é mano é fatal velho você tem que ver já vi cara já falar de z1000 aí 9000 km a moto começou a bater o motor então tem coisa errada aí né e tem muitos aí que coloca a moto na na carretinha leva nos eventos só para borrachão de elegir então cara vou comprar moto vai no mecânico de confiança ver o perfil do cara foi de cassão é melhor ainda ou se não melhor comprar uma zera porque comprou uma moto quatro cilindros meu amigo põe seguro põe seguro senão você não vai ter pai sempre falo moto tem que ter seguro e outro conseguidor também comprou uma moto dessa aí capacetinho 6 mais ou menos usar um capacetinho meia boca usar um capacete mais ou menos aí uma jaquetinha e também segurança também não ficar fazendo graça em bairro também que é muito perigoso aí eu acabei de ver um vídeo ainda um cara aí com uma hora de sair tava estava chovendo aí cara tá sem capacete cara se perdeu subir na calçada mano lamentável velho lá só lamenta que dó cara então rapaziada mesmo que você vai andar no bairro ali ó ah vou dar uma secada na moto aí lá vem a moto na secada no cara põe um capacete põe capacete um sapato não sai de calço nem de chinelo mano porque meu deus do céu cara olha é perigoso demais mano certo rapaziada rapaziada é só isso mesmo te falar aí um bate-papo aí certo mas agradeço mesmo de coração mesmo aí ao meu inscrito aí beleza fiquem todos com deus aí um forte abraço aí beleza rapaziada fui e aí e aí e aí